Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, meus queridos e minhas queridas, vamos começar agora o episódio 3 do jogo The Walking Dead, da Telltale Games, e é isso. Aqui tá falando episódio 2, mas é porque a gente terminou o episódio 2, mas ele já vai mandar a gente direto para o episódio 3, um longo caminho pela frente. Eu já disse isso no final da última live, no caso, eu já disse, eu volto a repetir, esse é o pior capítulo do jogo. É o capítulo que eu menos gosto, mas talvez não pelos motivos que vocês achem, tá ligado? Esse é o capítulo que mais dá merda no jogo inteiro. E eu definitivamente não tô muito empolgado para jogar, mas fazer o quê? Circunstâncias exigem isso, né? De qualquer maneira a gente vai ter que jogar, então bora lá, vocês vão entender do que eu tô falando. Quem não conhece esse jogo, vocês vão entender, gente. Então vambora, vamo jogar. Aproveitar a retrospectiva aqui pra agradecer a galera que tá doando todas as coquinhas aí, Thiago, Hirud, Estúdio Puma, muito obrigado pelo sub, e Malthael, muito obrigado pelo joinha, meu querido. Tamo junto. Muito obrigado de coração mesmo, velho, valeu. É nóis, velho. Isso é mito demais. Vamo lá. Vamo lá, a retrospectiva. Eu quero saber o que você pensou que trazer mais malditos para comer era uma boa ideia. Você tem sido bom para mim e minha família. Você salvou o Duck from aqueles monstros. E você se sentiu para o Larry na droga. Eu não esqueço disso. Ninguém está tentando te cortar de qualquer coisa. Esses parecem como as pessoas que roubaram o meu cabelo. Calma, você é paranoia e você. Valeu aí, Oráculo e Igor Fetrolin. Muito obrigado pelas coquinhas, mano. Tamo junto. Ele não está morto. Alguém me ajuda. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa que está incomodando aqui, porque essas bordas pretas tendem a fazer muito isso, né? Parece que é foda, mano. Você edita o bagulho e quando começa o capítulo você já fode com o rolê, mano. Puta, que pariu. Calma aí. Deixa eu já configurar aqui. Beleza. Acho que agora está bom, né? Acho que agora está... Agora acho que está GG aqui. Nossa, olha a cara do Kenny que parou. Obrigado aí, Oráculo XD. Jintan. Muito obrigado aí pelo sub. Tamo junto, queridão. Maravilha. Eu fechei o jogo sem querer. Maravilha. 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 Eu sou a melhor pessoa do mundo, velho. Obrigado, Jorge Predo. Daniel Manprim. Muito obrigado, minha gente. Valeu mesmo. Consegui fechar o jogo. Parabéns. Parabéns para a gente. Vamos recomeçar aqui, então. Inclusive, eu vou ter que começar a live. A live não. A porra da abertura. Foda-se, vou não. Bom, meus queridos e minhas queridas. Estamos prestes agora a jogar o episódio 3 de The Walking Dead, a Telltale Series. E eu já falei para vocês no final do episódio passado e eu reforço aqui mais uma vez. Esse é de longe o pior episódio de toda a saga, tá? É o episódio que dá mais merda, disparado. E é o episódio que eu menos estava ansioso para jogar. Mas fazer o quê, né? Vambora, porque eu não quero mais ficar de enrolação. Já é a segunda vez que eu estou fazendo essa abertura, porque eu consegui fechar o jogo. Olha que proíza maravilhosa, velho. Já começando agradecendo aí toda a galera que está doando coquinha aí na Nimo. Muito obrigado. Tamo junto, minha gente. Almir Félix, George Killian, Pan e o outro maninho aí. Muito obrigado. Coração. Não, imagina. Você estava me xingando 10 minutos depois, velho. Se eu posso. Se acalma, sua paranoia é... Se acalma, sua paranoia... Se acalma, sua paranoia... Valeu aí pelas coquinhas, João Xavier, e muito obrigado aí, manos. Valeu mesmo. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Aproveita a live aí, meu queridão. Tamo junto, velho. Gente, retrospectiva rápida, tá? Obviamente, como vocês viram aí no episódio passado, a gente matou a galera que... Supostamente lá, os fazendeiros, os caralho, aqueles canibais loucos lá. E agora lascou, porque os bandidos estão atrás da gente. Os bandidos que estavam... Eles estavam suaves, porque eles estavam recebendo comida dos canibais. Como agora a gente matou os canibais, então eles vão atrás da gente. Ou seja... Merda.ez. Já começa na porra louca aqui, velho. Vambora. Valeu aí, galera que tá doando as coquinhas. Muito obrigado mais uma vez, viu? Desculpa não poder agradecer um por um, é porque, como eu disse, esse jogo exige um pouco mais de foco e concentração, então caso uma ou outra passe batido, tamo junto. Vocês sabem disso. Vamos lá. Isso pode continuar sem problemas. Definitivamente, né? Bota a última vez, gente. Que bosta, velho. Por que ele tá com cara de puto pra mim ainda, velho? Mano, o Kenny fez merda. Ponto final, velho. Kenny fez merda. Ponto final. Eu não vou perdoar essa parada, tá ligado? Ah, ele tinha tomado um tiro, né? Quando se trata de se aproximar do mal de Macon, eu acho que você está no campo de let's stay put camp, considerando que eu estava empurrando todo mundo para ir embora. Nós devemos ir. Nós devemos ir. Os motéis funcionam a sua carreira. E não é seguro. Não dá pra ficar num lugar só, velho, infelizmente. Eu acho que você provavelmente deveria falar sobre isso. Lily está abrindo. É, não falo. Valeu aí, Teger e GG com Jesus. Muito obrigado aí, seus queridos. Seja bem-vindo aí, Jesus. Amém. Ok. Justo como a última vez. Amém pra você. Vamos lá. 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 Não, reparado, já passou, se eu não me engano, um tempinho, desde o último episódio. Não sei exatamente o tempo exato, mas... Não sei exatamente o tempo exato, é meio... É meio bosta, né? Enfim, vamos lá. Vamos tentar subir a escada. Tinha que ser o Kenny pra fazer bosta. Tinha que ser o Kenny pra fazer bosta, velho. Todo mundo odeia o Kenny, velho. Puta, velho. Eu vou encontrar outro caminho. Eu melhor vou continuar. Mentira, eu gosto do Kenny, mas ele fez bosta e... Na moral, velho, não dá. Tá. Olha o guincho. Dá pra tirar isso aqui? Lily não está fazendo tão bom, né? Não. Isso não é bom, estou preocupado. Não vou julgar na cara que ele matou o pai dela, né? O cara já deve estar com uma culpa do caralho. Por mais que tenha feito merda. Tem muito a ser preocupado. Ela vai se descer. Obrigado aí pelo Fallon Switch. Vamos junto. Tá, vamos colocar então o guincho aqui, porque pelo menos a gente já... Consegue puxar o Jeep. Jeep sempre me lembra Dino Crisis 2, velho. É um outro clássico que eu vou trazer posteriormente na Nimo aí pra gente acompanhar. Dino Crisis 2 é um jogo que... Caras, é maravilhoso esse jogo. Em todos os sentidos da palavra, velho. Quem já jogou Dino Crisis 2 no Play 1? Digita ou no chat? Só pra eu saber aí se muita gente jogou essa delícia. Ah... Eu espero que não. Beleza, então agora a gente pode subir no Jeep. O Duck estava perguntando sobre aquele cara na farmá da Herschel ontem. Vixe, marido. Sério? Eu não sei se o que o fazia. Ah, o Herschel. O Herschel tem que aparecer nesse episódio, hein, velho. Foi uma situação citadora pra ele. Foda, velho. Herschel sempre presente. Eu vou te assustar por isso. Lee, eu estou bem. Eu tenho isso. Dê-me a sua mão. Caramba! Parabéns. Parabéns, cara. Vou perguntar se ele está bem, porque eu sou... Porque eu sou, né? Eu sou simpático. Não, não, não. Vixe aqui. Sou simpático. Essa mulher gritando é bizarro, velho. Ela fica tendo o mesmo grito várias vezes. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? Um walker? Walkers não escrimam, não é? Jesus. Eu não acho que é isso. Não, não. Não, não. É uma garota. Nós temos que ajudar. É uma garota. Nós temos que ajudar. Como? Não há nada de chegar com ela. Nós temos que fazer algo. Enfim. Precisa de chutar. Coloque ela fora da sua missão. Nós não sabemos que estamos aqui. O que você quer? Eu quero dizer, Nós a deixamos vivo. Ela lhe traz os dois, também. Compartindo-nos tempo. Pensem-nos-nos. Nós sempre nos preocupamos com os que não podemos ver. Ela está vivendo e traz eles todos para o seu casaco. Eu não vou me aproveitar de o sofrimento de uma pessoa pra ter o que eu quero, cara. Desculpa, não vou deixar ela sofrendo lá, gritando pra... Só pra eu pegar as coisas, né? Não vou deixar ela sofrer, né? Não vou deixar ela sofrer, né? Agora, olha o que você fez. Vamos mover! É, vambora. Só acelera o passo aí, seu filho da puta. Eu vi, Rodrigo. Infelizmente, né, mano? Até eu tenho de demitir o resto da equipe que tava trabalhando lá no Minecraft da Netflix. Mas pelo que eu vi, o jogo do The Walking Dead vai continuar só pela Skybound, né? É uma parada assim, depois eu tenho que ver melhor sobre. Não tive muito tempo pra ver. Tá, agora a gente tem que... Tá bom, Kenny, eu tô tentando clicar com a gente. Tá, vamos lá, vai, vamos lá. Pega. Aqui é pegar tudo que a gente conseguir, tá ligado? Descer aqui. Pega essa merda. Abre essa porra. Pega essa merda. Pega essa merda. Pega essa porra. Pega essa caralha. Vamos lá, vamos lá. O que mais? Pega esse cu. Pega esse Viagra. Pega esse Vibrador. Pega essa bosta. E pega esse chocolate. Pronto, tá ótimo. Pegando bastante coisa. Tá bom, né? Tá ótimo. A gente pegou bastante coisa. Não tá bom, velho. Corre negando. Eita, porra. Ainda está claro. Vamos arrumar. O que mais? O que mais? Parabéns. Parabéns. Caralho. Isso. Faz isso mesmo. Fica olhando mesmo, seu filho de uma puta. O que mais? Estou observando mesmo. Que engraçado. Sai! Vamos sair! Nossa, não dá de dar uns tapas nele nessa hora. Puta e pariu. E ainda tem que ser legal, velho. Isso. Foda. Capacete, velho. Capacete, mano. Pronto. Agora sim. GG, mano. Fatalha. Valeu aí, galera que está doando as coquinhas. O que foi isso? Estão em todos os lugares. Você se cuidou, não é? É, se foder, velho. Mano, eu fico puto com ele. Eu fico muito puto com ele nessas horas. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar, mano. Demônio. Olha como é que já está a situação, velho. Obrigado, hein, gente. Valeu mais uma vez. Tamo junto. A situação está uma bosta, né? A situação está uma bosta. Fala, Clem. Ficou lindo, Clem. Ficou lindo pra cacete. Bela piada. Estou rindo à toa. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Nós estamos bem, por exemplo. Boa trabalho. Isso vai nos manter a seguir. Se nós continuarmos assim, vamos passar por o ventre aqui. O ventre? Quem fria as nossas assas aqui? Porque pilar em um RV com você depois do que você fez com o meu pai é tão apeloso. Nós fazemos o que é melhor para as crianças. Nós fazemos o que é melhor para as crianças. Não faz sentido? E o suicídio lá embaixo. Nós vamos morrer aqui. Você está certo. Você pode ver alguém dormir e dormir em casa com a casa. Adiamos novamente, não é? Não pode, Carly. Não bossa as pessoas por aí. Eu estou desculpa. Alguém precisa fazer decisões executivas para o grupo, e eu não acho que você é capaz de mais. Juntos nós somos mais fortes. Nós lidamos com a merda do jeito que ela vem. A gente lida com o que aconteceu, velho. Deu merda? Bora, velho. no meio da noite? O que então? Você vai só lidar com isso? Tudo o que acontece conosco é outra razão para você tirar essa merda sobre o que é de sair. Meu amor é uma espécie de não ouvir isso. Nós não estaríamos lutando sobre as nossas medicinas e as produtivas se Lee não fossem no centro do estado. O que você quer dizer? Alguma garota veio gritar de um alí e ela tinha morto ficando por ela. Ela estava fazendo o suficiente que nós tínhamos muito tempo para conseguir o que precisamos. Em vez, o cara inteligente ela a matou. É lógico. Ele não podia deixar ela sofrer. Estúpida o seu rabo, seu filho da puta. Nós todos sofremos. Alguns mais do que outros. Nós estamos colocando nossas vidas na linha fazendo essas ruas para a cidade. Você não acreditaria o que a gente vê. Nós todos apreciamos, Ken. Vocês deveriam estar dando Lee a saúde por não fazer o que precisava de ser feito. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Não é pisar no outro para fazer o seu. Não é assim. Não é uma cidade. É cheio de caminadores. E as pessoas que foram deixadas estão morando e caminando para as ruas. É a terra. E vai. É assim. Não vai ser mais fácil na rua. Como você sabe? O que eu sei? Eu sei que você não está em criação. Eu sei que alguém está roubando nossas suprimentos. É verdade. Roubando. E eu sei a lista de pessoas que eu acredito para você é mais menor todos os dias. Agora todos saem. saem. Ok. Mais uma revelação bombástica. Eu não quero falar nada disso. Não quero falar nenhuma dessas coisas. Tudo que eu sei é que quando essa coisa acontece, eu sou o maluco. Eu gostaria de te agradecer por uma vez. Por uma vez! Eu gostaria de te agradecer. As coisas estão começando a cabeça. Você pode dizer isso. Você está. Eu acho que você fez bem hoje. E eu me acho que a maioria das dias. Obrigada. a gente vai conversar com certeza. prepara o vinho que o bicho vai pegar. Prepara esse vinho aí, mano. Vamos embora, vamos embora, porque aqui a gente não perde tempo. Vou dar um oi para Clementine primeiro. Onde você está, aquele dona? Ei, Clementine. Ei, Lee. O que você está fazendo? O que você está trabalhando, Clem? É chamada folha de fricção. Folha de fricção. Adoro fricção, meu bem. Vê? É a mesma. Um, meio. Ah, isso é realmente algo. Eu vou fazer uma para você também. Tá bom, agora... Você gosta disso aqui? Eu não gosto disso aqui. Você quer ir? Onde estamos indo? Algo mais. Eu não sei. Talvez eu conhecesse onde? É, é uma boa coisa saber. Eu falo com você depois, Clem. Ok. Você falou com a Lily ainda? Não, não ainda. Eu vou. O que eu queria dizer foi que eu estava pensando muito sobre você. Ah, eu penso sobre você também. O nosso grupo é pequeno. Você é pequeno. Ah, eu quero muita fricção. Ah, Jesus. E eu acho que as pessoas deveriam saber. O que é que você merece você e não porque você é um maluco. Que maneira legal de cortar o clima. o oposito dessas duas coisas. Vem, Matt. Você é um assassino mó climão rolando, velho. Você tem razão. Você é provavelmente certo. Claro que eu acho provavelmente certo. As pessoas podem estar maluco e dizer que eles pode causar algum problema mas isso será um grito do que acontecer se não ouvirem você. Então, você vai fazer isso? Eu vou deixar as pessoas saber. Você é totalmente maluco. Você vai ser o melhor. Não me chamem pequeno. até arrepiou aqui. Ai, adoro meu bem. Agora, há algo que você quer falar? Você se sente seguro aqui? Você quer ir para o quarto? Show-me um baço com um chão de chão e um apartamento de alto e me manda um maluco e aí eu vou se sentir seguro. Eu não sei, esse lugar está bem mas todos sabemos que isso poderia mudar em qualquer momento. Você realmente acha que é? uma questão de ready ou não. Não vai ser um bom momento, mas vai ser muitos ruins. Agora não parecem como um de mas todos diferentes. Quem sabe como cada pessoa vai Eu vou pegar isso, sabe? Talvez é worth pensar sobre quem você quer dizer. Você tem algum pensamento sobre Lily? Eu me preocupo sobre ela, é só isso. Ela continua tentando correr coisas, mas não funciona. Eu vou olhar para isso. Boa ideia. Ei, você também. Como você está? Estamos bem. Só tendo um pequeno espalho. Nós todos carregamos armas agora, e eu não gosto. É o jeito que deve ser. Eu sei, mas não estou acostumada a isso. Então, como você está? Sobre as armas. Não você não começa. Ué, deixa eu pinar a cacete. Eu só queria dizer, Cat, provavelmente é bom que eles te fazem incompreensível. Obrigado, Lee. É isso aí. Kenny, você tem um segundo? Kenny, você tem um segundo? Eu preciso te contar algo. Sim? O que você tem? Não sabe por que ele não fala para os dois aí? Será que tem que chamar um de canto e depois chamar outro de canto? Para! É sério. Ok, eu deveria sentar? Vamos lá. Eu estava no caminho da prisão três meses atrás. Eu estava... Uh... Eu estava no caminho da prisão três meses atrás. Não é maluco. Não é maluco. Não foi por tocar crianças, foi? Não foi. Porque nós temos dois aqui. Eu matou um cara em uma luta. Não entendi. Eu deveria estar preocupado se há alguma coisa em seu passado que vai sair? Não. Bom. Mas você deve saber. Se nós precisamos fazer números quando se trata de um canto, isso vai importar. E, assim... Falou babaca... Que queria deixar uma mulher morrer só pra gente pegar suprimento. Seu lixo. Vai tomar no seu cu, seu bosta. Só isso que eu queria falar. Só isso que eu queria falar, mano. Deixa eu falar com sua mulher, vai. Já deve estar puto o suficiente por estar com você, seu lixo. Posso falar com você sobre algo? Claro. Está tudo bem? Eu estava na minha caminho para a prisão três meses atrás. Você sempre me olhou com olhos bonitos. Eu me perguntei se você ainda poderia fazer isso, se você sabia que eu era convidado. Meu Deus, por quê? Quanto problema pode ter uma professora? Bem, muito. Mas isso não tinha nada a ver com isso. Foi por suicídio. Por que? Ele e minha esposa... Isso é suficiente. Diga-me o que aconteceu quando você foi fechado na cozinha, na cozinha. Ok. Eu estava dando CPI Larry com Lily. Kenny veio de fora de onde. E colocou um descanso nisso. O que ele fez? Ele derrubou sua cabeça. Tudo continua a mudar. Tudo continua a mudar. Ela me forçou. Eu tava algemado na parede, tá ligado? Ela falou, conta, seu pilha da puta, conta. Não teve jeito, né? Não teve jeito. Johnny, muito obrigado pelo follow e obrigado pra todo mundo que tá doando as coquinhas também. Valmir, Gabriel, João. Valeu mesmo, meus queridos. Aqui o bagulho é louco, velho. Vamos falar pro Ben também. Vamos lá. Ei, Ben. O que é isso, Lee? Preciso te contar uma coisa. Ei, Ben, eu preciso te contar algo. Surely, é sobre a minha coquinha? Eu tô tentando fazer um bom trabalho. Você tá bem. Eu estava, uh, no caminho pra prisão antes disso. Uou, sério? O que, uh, você tá lá? Não é importante. Não, apenas, se você ouve alguma coisa, é provavelmente verdade. E agora você sabe. Obrigado por me confiar, cara. Eu, uh, eu... Ben, relaxa. Ok. É a pessoa mais fácil da gente contar os bagulho, porque, tipo, ele não vai... Não vai dar uma de quene, não, e ficar de hipocrisia pro lado de ninguém, tá ligado? A Clementine já sabe na teoria, tá ligado? Herude, Lédio, Daniel... Toda a galera que tá doando coquinha. Valeu mesmo, gente. Eu já expliquei isso no começo da live, mas eu vou explicar mais uma vez, caso alguém tenha chegado depois. Eu não tô agradecendo coquinha por coquinha, porque, como eu disse, essa live é uma live que exige um pouco mais de concentração. Então, desculpa qualquer coisa aí se eu deixo alguma coisa passar batido, mas nos momentos mais calmos eu vou tentar agradecer aí. O Dash Farmaciópolis aí. Valeu também, meus queridos. Tamo junto demais, velho. Um beijo na análise de cada um de vocês, velho. Clem, eu preciso falar com ela por um seco. Okie dokie. O dia em que eu e eu nos conhecemos, eu estava em um acidente de carro. Eu me lembro, a sua perna estava morrendo. O carro que eu estava em era um carro de polícia, e eu estava no caminho para o juízo por cometerem um crime. Eu preciso te dizer agora, porque eu não quero que você ouvi-lo de qualquer outro jeito. Ok. Você tem algo a dizer? Eu não acho que so. Você pode, ah, voltar para as suas coisas. Eu, ah, falei com Kenny sobre quem eu sou. E? Eu não sei. Parece que eu só lhe dei armazenamento, se nós temos que fazer alguma decisão difíceis quando se trata de um acidente. Ah, bem, não se preocupe. Não se preocupe, porque não é com você, meu amor. Eu falei com a Katia. Como ela foi levada? Ela estava bem, eu acho. Eu acho que ela é mais tristeza com Kenny. Por causa do St. John? O que exatamente ele fez lá atrás? Não, você não comece agora. Hum, eu falei com a Clementine sobre as coisas. Como ela foi levada? Eu não sei. Ela é difícil de ler. Eu não achei o Duck. Ela adora você. Não se preocupe. Mas não tem nem por que falar para ele. Eu, ah, falei com o Ben. Você falou com o Ben? Ficou que ele escolheu. Não há risco. Eu acho que ele não sabia o que fazer com a informação. Não mesmo um pouco. Ele é apenas feliz que eu lhe disse algo. Eu falo com você depois. Eu falo com você depois. Eu queria te dar muita coisa para você comer. Não disse o quê? É lógico que eu estou falando de bala fine. Vocês estão maliciosos por quê, velho? Eu estou falando de dar bala fine para a pessoa. Você fica pensando putaria, mano. Coisa feia, velho. Vamos falar com a Lily, então, velho. Ela deve estar mal pra caralho. Eu estou desculpada. Você não tem que me desculpar. Bom, então, Alguém está roubando suprimentos. Você precisa relaxar. Você precisa relaxar. Eu sei. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu só... Eu me sinto como uma pessoa louca. Posso fazer algo para você? Sim. Eu preciso de ajuda. Tem um traidor. Alguém. Um de nós, fora lá. Ele ou ela ou eles, estão tomando as coisas. Por real. O que você tem? Sim, por real. E eu não tenho nada. Eu só sei. Lily. Ele conta e é a boa coisa. Antibioticas, oxy... Fala, tudo com opiante. Eu vejo que conta e é tudo bem. Eu mantenho meu próprio. Essa é a ficar desculpada. Eu estou desculpada agora, mas eu não estou estúpida. Eu sei o que acontece se eu começar uma guia de uma guia. Então você quer que eu começar uma? Eu quero que eu foda com todo o grupo. O que está lá para ir? Obrigado aí, José, pelo sub. Seja bem-vindo, meu querido. Eu encontrei isso, tirado no arroz. Nós não tiramos o equipamento, nós fixamos. Você só tentaria tirar de uma luz de luz se você estivesse usando quando você não deveria. Exatamente. Ok. Eu vou investigar. Ok. Eu vou tirar um pouco. Obrigada. Faz sentido, gente. Ela está certa nesse sentido. Muito obrigado para todo mundo que continua doando as coquinhas, viu? Puta que pariu, Duck. Não! Jesus, Duck. Eu estou desculpada. Eu ouvi vocês falando. Você precisa não ouvir tudo isso. Posso me ajudar? O que eu disse? Você é o detetive e eu posso ser Dick Grayson. Você é o guarda. Isso é o Robin. Eu sei quem ele é. Ok. Você é o Robin. Sim! O que eu faço? Eu não sei. Vá olhar por aí. Deixe-me saber se você encontrou algo estranho. Eu estou no caso. Eu não estou no caso. Vai virar um super detetive do crime, velho. Volta para Gotham, guri. Vambora. O Dick vai ajudar. Então, vamos lá. Se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com giz, mano. Giz de cera, uma parada assim, né? Aqui. Vidro quebrado. Da lanterna. Tem um X aqui, velho. Deixa eu ver. Não, não. É tinta. 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 Uma clima. Talvez. O que você acha que é? Eu não acho que é nada. Talvez seja um signo. Talvez seja. É o chá de preto, o que é... estranho. Ok. Volte ao investigar. Eu não sei explicar essa parte, velho. Eu não sei nem o que falar, velho. Ai, cara. Beleza, então. É... A Clementine está pintando, então vamos ver com ela se ela saber. Primeiro vamos perguntar para o Ben. Ei, Ben, eu preciso um pedaço de chá. Você sabe onde eu posso comprar algum? Por que eu teria algum? Só perguntando por aí. Bem, eu não jogo com essas coisas. Eu tenho meus... Bem, meus pensamentos. Ah, não dá para conversar mais com ele? Sobre a lanterna? Viu alguma coisa estranha durante a vigia? Você viu alguma coisa estranha durante a vigia? Há alguém lá dentro de qualquer coisa? Não. Realmente quieto. Realmente? Sim, totalmente. O que é bom. X é morte. A galera lembra do Ben. Talko com você depois, Ben. Tchau. Ai, caralho. Vocês são foda. Vamos lá. Vou perguntar para... Eu não sei. Ela fala alguma coisa diferente? Eu nunca averiguei isso. Vamos perguntar só pelo Ruel. Boa noite, Killing. É nóis. Quer um giz para me prestar? Você tem algum chá que eu posso comprar? O que? Clementine está mantendo você? Então você não tem nenhum? Não. Por que eu não? Ei, Clementine. Ei, Lee. Você tem algum chá de rosto? Não. Está indo em algum lugar. Você quer vermelho? Não, não. Não é bem. Lee. Eu encontrei algo. O que é? Eu encontrei esse pedaço de chá de rosto e um chá de rosto por cima da porta. Realmente? Totalmente. Eu estava voltando para ver ele para as notícias e... O que é a posição? O Lee está pensando, mano. O Lee deve estar pensando, cara. Nove meses na barriga da mãe. Tomou muito todinho. Leite ninho. Nescau. Para crescer e virar um Duck da vida. Puta que pariu. E a lanterna? Você sabe alguma vez a lanterna? Você não rompou a luz, né, Duck? Não. A mamãe e o pai não vão me deixar tocar em qualquer coisa. A Lily e a outra. Isso é provavelmente para o melhor. Duck e Grayson. Duck e Grayson é boa, velho. Essa é nova para mim. Duck e Grayson, cara. Que pariu. Mano, genial, velho. Duck e Grayson. Como que os caras não pensaram nisso, velho? Duck e Grayson, velho. Parabéns. Parabéns para quem comentou isso, velho. Tá, vamos... Ah, tá aqui, ó. Tá no chão aqui, cara. Eu tô moscando, velho. Cara, é Duck e Grayson. Meu Deus, vocês não prestam, velho. Vê? Eu fiz bem, né? Fiz. Duck, você fez. Eu suponho que eu deveria ir lá fora e olhar por aí. Você vai ficar aqui esta vez. Seria? Ok. Beleza. Vambora, então. Vamos sair de fininho. Será que tá pra cá? Não dá pra gente ir pra rua, então não tem mais opção. Só pra cá. É aqui mesmo. Olha o plot twist, mano. Olha o plot twist fudido. Tem um dedo do meio decepado aí dentro, velho. Se liga. Tem um Big Mac com batata grande, velho. Meu Deus, o remédio, ó. Meu Deus do céu. Agora vocês entendem por que eu não finjo reação, gente. Se eu já joguei, eu falo que eu já joguei, então... Não ia pegar bem. Eu comecei com isso. Tem um monte de medos dentro. Tem um grado na piscina fora. E tem um signo na outra. Pai, p***. Sim. Ok. Nós alinhamos todos. Todos. Bora. Alguém está nos matando. A criação daquele suporte é o mesmo que descarar em sua casa à noite e cortar sua cabeça enquanto você dorme. Você morre. Qual é a diferença? O que se a Clementine for doença e não temos o que precisamos? O que é isso? Nossa, já deu merda, velho. Achei que era depois. Olha os bandidos aí. Fudeu. Deu merda. Impediu-os. Beleza. Agora o bicho vai pegar, mano. Agora a gente vai ser full modo... Full modo cooperação barra... Manipulação, velho. Manipulação, velho. Yeah! Põe-a, c***o. Põe-a fácil. Nós temos mais suprimentos. Nós podemos manter o negócio indo. Tô lento, c***o. Nós não estamos dando a segunda chance. Era um misturamento. O que fazia isso para o seu tempo. Eu estou ouvindo. O que seria necessário para chegarmos a um acordo? Põe-a, c***o. Põe-a, c***o. Fechou. É nóis. É isso mesmo? Bem, eu acho que deveríamos ter falado alguns termos aí. Eu não gosto de ter falado. E c***o ou... C***o! 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 Eu tentei, né, gente. Eu tentei, pelo menos. Eu tentei, pelo menos. Vem lá, põe-a. Isso, bem. Parabéns. 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 Vem lá, c***o. Vem lá, c***o. Cova-a, c***o. Cova-a nossa gente e lhe levá-a no RV. Demorou, velho. Cadê o cara? Ah, tá lá, velho. Bruxa. Ô, carai! Sai! Vai! Bruxa. Corre, cara. Corre, c***o. Corre, c***o. Vai, entra. Cala a boca. Comentário não, velho. Comentário tem que ser prioridade máxima, de 200%. Calma. Obrigado. Não há medo de você paga. Trouxa. Deu nem tempo, velho. Sou otário aqui. Sniper Elite, mano. Otário. Levanta. Pario. Ih, que bagulho é louco, velho. Full Camper, mano. Ó, fofura, velho. Ai, ô. Tira nela. Tch, zoeiro. Não vou fazer isso. Obrigado aí pelas coquinhas, minha gente. Valeu mesmo, viu? Tamo junto. Foda-se ela, né? Esse é o Kenny. Esse é o Kenny, filho da p***. Opa. Oxi. Já tirei em um e foi em outro? Como assim, velho? Vamo lá, caralho. Vamo lá. Vamo lá. Final chance. Vamo lá. Corre, caralho. Vamo lá. 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 Tudo foi, then? We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as fахUN that we have this RV. Nobody die. Cat's head is split over. Yeah. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. É verdade. Isso, já chega culpando quem você não sabe. Por que ela? O que é um Lutheran? Votar? Para de apontar o dedo, relaxa. Exato. Plot twist foi a própria Lily. Olha esses olhinhos. Não tem como mentir. Caramba! O que está acontecendo lá? Eu encontrei algo. Temos que parar. Vamos lidar com isso agora. Limita 2018, Clemita 2018. Boa! Vá! Então tá não. Fazer o que? Clemita 2018. Clemita 2018. Tem que bater em casa. Conexido de rua. Tem que parar de me arrumar. Tem que se afastar. Valeu, gente. Obrigado de coração, todo mundo, viu? Tamo junto. Sem chance, foi outra pessoa. Não foi ela. Bem, o seu voto custa para você e Kaccha. Não precisamos de todos esses votos. O que tenho que fazer para você confiar em mim? Eu farei qualquer coisa. Eu... eu farei watchers por um pouco. O que é isso? Deixe panicar. Seriamente, Ben. Precisa parar e tomar um breathinho. Precisamos de mais evidências do que isso? Deixe evidências. Deixe o tratamento assim. Calma, Carly. Eu já ouviu o suficiente de você. Kenny, o que vai ser? Diga-me um minuto. Ben, você tem até o que aquele walker está lidado com, para me dizer que foi ela e não você. Stoppa isso. Você tortura ele. Ben, stoppa. Isso é uma coisa que eu nunca te confio. Mas... eles estão. Eu não posso, Lee. Você sabe que eu não posso. Obrigado, Lee. Por favor, escute para ele. Por favor, não me saiba do grupo. Nós não vamos. Diga-me. Agora. Agora. Eu consegui, Lee. Vamos só voltar para o ambiente. Isso não acontece. Você acha que você é uma garota difícil, não é? Como nada pode te assustar? Mas você é uma garota preocupada. Fala-me. Pegue uma página do livro Lee e tenta ajudar alguém por uma vez. Agora. O que é o problema? Desculpe. Kenny! O que está acontecendo? Desculpe. 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 Vamos deixar essa garota louca. Ela não poderia ser confiante com Lee. É isso aí. É isso aí. Você não está chegando conosco. Eu vou morrer aqui. Você é um suicídio, Lily. Nós não temos você conosco. Eu sou um suicídio? Você teve Lee conosco toda vez. Eu não me importo o que ele fez antes. Sim, você me disse. Eu não me sinto. Se nós mantemos você conosco, quanto tempo até você me encontrar? Eu estava tentando proteger todos nós. Eu não tenho nada mais. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Nada a justificar. Cala a boca. Cala a boca. Você matou minha foda. Cala a boca. Você matou minha crush eterna. Vai embora. Vai embora. Foda-se. Vai tomando seu cu. Filha da puta, velho. Filha de uma puta sem dente, mano. Não sinto o mínimo de pena, né? Nada a justifica, velho. Foda-se que você está puta. Foda-se que você... Não quer saber de nada. Mano. Nada a justifica, velho. Vai embora. E eu estava do lado dela, vocês viram que eu estava do lado dela até certo momento Eu não vou ser bonzinho não, desculpa Fiquei puto, mano Valeu aí, Lulan, pelo follow, mano Tamo junto, e obrigado por todas as pessoas que estão doando as coquinhas aí, gente Vocês são foda demais Vocês acham que acabou, né? Vocês acham que acabou a avalanche de merda, né? O que aconteceu? Está se sentindo bem? O que o diabo? Pronto Aconteceu durante a raid Pronto O que é o plano? Nós nunca tínhamos uma vítima de bite no grupo antes Foda, velho Foda, mano Foda Foda O que mais tem que fazer? Nós pensamos que deveríamos saber É importante ficar honestos com os outros De qualquer forma, se você pudesse dizer a Clementine, nós gostaríamos É, caralho Que cacete Que bosta de capítulo, velho Bosta de episódio, só da merda Nessa porra Nem acabou, tem mais ainda Socorro Cacete 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 Ficou por um walker e tentou escapar do motel. Eu... não me sinto bem. O que é com a Carly? Não havia tempo para uma burria. Walkers? Sim, horrível. Eu me sinto meus pais. Eu também. Eu sei. Minha mãe jogou com tuba. Sério? Ela era uma garota muito pequena. Foi estranho. Uma vez que meu irmão pensou que seria engraçado que se fechar uma tuba com uma flor no dia April Fool's Day. E na mesma hora ela pensou que seria engraçado que me acordasse para a escola e me jogasse na minha cara. O que aconteceu? Só sobre o que você esperaria. Isso é engraçado. Sim. Eu não sei por que eu lembrei disso. Essas horas você lembra dos negócios mais... Você lembra dos negócios mais... Tipo, idiota, tá ligado? Final feliz, Eduardo? Você está no lugar errado, velho. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Clementine zumbi. Clementine zumbi. Clementine zumbi, viado. Opa, relaxa. 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 Só um sonho. Não foi outra merda, não. Relaxa. Respira, velho. Respira. Relaxa. Aposto que muita gente infartou nesse momento aí. Pesadelo, filho da puta, velho. Como nós temos que lidar com isso? O jogo não faz isso porque eu estou sensível, pelo amor de Deus, velho. Já chorei só nesse diálogo aí, velho. Não me faz ficar mais na Betty ainda, tá ligado? Caravilha, chama um trem, velho. Uma coisa que você acha todo dia na rua. Tem alguma forma de chegar ao redor? Não parece assim. No chão, talvez. Não consigo realmente fazer isso agora. É. Isso parece ser uma área segura. Toda essa peça irá impedir qualquer coisa de nos enxergar. Isso é bom. A gente pode ouvir qualquer coisa que chegue. Tadinho do Duck, velho. Por que você e eu não vamos olhar por aí? Sim, todo mundo relaxa. Clem, fique perto do Kinney e Cat, ok? Lee, se você encontrar alguma coisa para beber, se tem um carro de dinho ou algo, eu acho que o Duck está um pouco desidratado. É um tremor, hein? Tenha cuidado lá. O que? Você acha que há algo perigoso dentro de um locomotivo abandonado? Não tem... Eu ainda estou acreditando na minha mente. Entendi, velho. Tá, vamos. Antes da gente ir, deixa eu ver como é que eles estão, velho. A Clementine eu já conversei agora um pouco, mas eu vou falar porque é a Clementine, né, gente. Ei, querido, você está bem aqui fora? Eu não acho que o Duck se sente bem. Eu também. Eu também, mano. Eu não vou falar do units de Dinheiro. Ei, mano. Estão olhando e ainda não conseguiu muito o que sou. É tudo bem, o Radiator pode usar a resta, como ele é. O que você está aí, mano? Não, não sei. T Sauda, que pode significar muitas coisas, certo? Sim. Sim, o seu corpo provavelmente está lutando com o que está dentro dela Exatamente Você teria deixado a Lily ali? No lado da rua assim? Sim, Lee Sim? Nós temos que ter linhas Sim, eu teria deixado ela Ok então Não precisa perguntar se a Clementine disse algo, a gente acabou de chegar então Vamos lá né gente E aí seu filho da mãe Foi você? Não foi isso de novo Foi? Não Ok então Só isso que eu queria saber mesmo Eu estou testando só Se a gente desse um tiro na fuça dela a gente estaria sendo pior do que ela A gente estaria sendo igual se não pior que ela então É... não... não, tá ligado? Deixa ela na estrada que se foda, vai embora Ninguém está vivendo aqui Sim, cara Nossa! Você acha que eles estão vindo? Eu espero que isso Mas isso parece que está usado recentemente Seja no look-out e tenha sua guarda Não Gente, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está assistindo a live até agora E todo mundo que está doando as coquinhas também Eu estou vendo a galera que está doando Só não posso agradecer um por um porque... Enfim, o jogo infelizmente não permite isso, tá ligado? Mas muito obrigado de coração A cada um de vocês está doando o coquinho que está ajudando a gente aí cada vez mais E a galera toda que está comentando no chat também vale o mesmo, gente, vocês são foda Eu vou levar isso para o Duck A primeira coisa que eu vou fazer vai ser levar isso para o Duck Porque é prioridade para mim, tá ligado? Prioridade pegar... Vocês viram isso? Eu posso entrar lá Espera aí Que bizarro da porra Nunca vi isso, mano Que isso, Lee Tá... Tá... Tá aquecendo Tá... Fazendo uma alhação aí, velho Só de zoas, velho Caralho... Não faz isso, velho Pega essa água aí, velho Muito obrigado Perfeito Ele está alergico a beias É isso mesmo? Ah, meu Deus É tudo que eu posso continuar pensando Como... Como... De alguma forma isso importa Se não Eu sei Bem... Eu não Mas você provavelmente está certo Olha lá Porra, o clima é muito sério O jogo dá uma dessas, velho Vai tomar no cu Será que ele faz isso aqui também? Ah, é que ele não faz O braço dele fica normal, velho Então tá, né? Vamos vir aqui atrás Quebrado Pino de engate Isso aqui a gente precisa de uma ferramenta pra tirar esse pino de engate aqui A roda do trem Por que que eu quero ver a roda do trem? Vamos pro outro lugar O braço dele deu uma tremidinha de leve, né? Olha o braço de novo Tá, chega Vamos fazer logo sério Deixa eu fazer uma coisa só Rapidinho Deixa eu já resgatar o cache aqui Um, dois, três Vamos lá em direção ao bagulho Pronto Ahn... Tá, agora a gente vem pra cá O bom é que tá tudo aberto, né? Menos mal Tá, isso aqui a gente não vai precisar agora Eu lembro desse puzzle como se tivesse feito ontem, tá ligado? Falou, Herud Boa noite aí, meu querido Tamo junto Tá Aqui eu acho que são as ferramentas que a gente precisa Não é? Sim, exatamente Aqui eu posso pegar qualquer uma das três, velho É, removedor de pino, lógico, né? Pra quebrar crânio, é Vamos quebrar crânio com o removedor de pino, bora, filho É isso aí, velho É isso aí, velho Vamos voltar, então Eu demorei pra caralho nessa parte também, Eduardo Até você descobrir tudo que tem que fazer é foda, bicho Nossa, não vem cafungar meu cangote não, velho Nós temos ele Pra você ir fazer barulho Pra você ir fazer barulho Eu não acho que esse cara voltou Jesus A luz está brilhando Puxa! Puxa! Por que não? Você é foda-se de serioso? Aqui, olhe Aí o trem vai... Puxa! Esplode É apenas as ruas Ok, eu vou te dar certo Esse cara funciona? Parece que é Eu vou ser maluco Como é que a gente vai se mover? Eu não sei Esse é o Mr. Amtrak aqui Sem dúvida Bem, vamos olhar para lá Talvez ele irá para onde nós gostaríamos Mano, se você pudesse manter um olho nas meninas e o Duck Eu agradeço Eu vou fazer sentido desses controles Mano, isso seria exatamente o que precisamos Nós temos um problema O que? Ainda temos o resto do trem nos conectado atrás Puxa! Eu tento de yankar o pin-out, mas não vai bater Bem, nós não vamos a qualquer lugar até que faça Então, vamos resolver Bora lá Tá, todo esse equipamento aqui eu lembro desse puzzle Então vai ser bom Porque a gente vai economizar bastante tempo aqui Perfeição estragada Aqui fora acho que só tem a frente da locomotiva Não tem nada mais que a gente... WTF?! Ai, que cacete! Meu Deus, velho! Eu não lembrava desse susto Eu juro que eu não lembrava desse susto, velho Meu... Caralho, velho Espero que eu não tenha acordado ninguém, velho Caralho, mano! Que porra, mano! Que porra, mano! Filha da puta vai assustar a mãe esse desgraçado Nossa, desculpa, gente Eu também não... Eu também não lembro... Finge que isso nunca aconteceu Vambora, vamos continuar Ai, Deus Vai, vai, vai! Só dá uma Ah, tá! Ué, cadê a ferramenta que ele tava? Não falou que era bom pra esmagar crânio? Cadê? Nossa, que nojo, velho Vamos pegar o biscoito Biscoito de animais Somos animais, logo comemos biscoito Tá bom Isso me lembrou a cena do... Alguém já assistiu a série do Demolidor? Quem já assistiu a primeira temporada do Demolidor na Netflix Sabe exatamente que cena isso me lembrou Sabe exatamente... Essa porra me traumatizou Essa porra me traumatizou Vocês não estão ligados, velho Vocês não estão ligados nessa cena Quem não assistiu ainda, procura Demolidor, cena do carro Sei lá, qualquer coisa assim Mano, vocês não estão ligados, velho Aí vocês vão olhar aqui e vão falar Mano, isso é um filme... Isso é da Marvel? A mesma Marvel faz Capitão América? Vingadores? Mano, parece coisa de... Sei lá, velho Os caras meio doentes às vezes, na moral Mas enfim, vamos continuar aqui Cena pesadona, velho Parece coisa de filme de terror, velho Bizarra, velho Ahn, tá Oh, eu esqueci de pegar o livro, velho Caralho, daqui a pouco eu vou lá, mano Oxe, e essa cabeça bugada? Não, eu vou lá agora ver o negócio do livro Porque aí pelo menos eu já economizo tempo Quem não assiste, eu assiste, mano Assiste a série inteira, mas... Vai ver essa cena pra eu ter uma referência Vocês não estão ligados, velho Vocês não estão ligados Exatamente, velho. Traumatismo, mesmo assim, topéio humano. Você é louco, velho. Tá, eu preciso ver isso aqui, ó. Você já vai entender o que que eu tô falando. Você já vai entender o que que eu tô falando. Eu não consigo ver as inventações da escrita. Vou aproveitar que não vai acontecer nada no jogo e já agradecer diretamente aí. Igor Lopes, Doutor Homem-Ovo e Luiz Roberto. Muito obrigado pelas coquinhas. Tamo junto. Pelo menos agora que o jogo tá meio quieto, a gente pode agradecer assim. Eu prefiro. Falar com a Clementine. Tem um notepad no trem. Você tem algum pincel ou algo no seu pacote? Não, eu desejo. Talvez no RV. O que você precisa? Há algo escrito no notepad que eu preciso saber. Bom, se você não usar ela, eu vou pegar. Eu sou de papel. E tem vários tipos de árvores em torno aqui. Oxe, câmera bugada do caralho. Lápis. Um lápis tá bom, né? Banana. Ó, pra quem não sabe, caso a gente escolha... Que isso, Li? Que isso, velho? Sai da minha tela, sai. Mano, que foi isso, velho? Ó, quando vocês admiram esse peitoral bonito aqui, eu vou falar pra vocês. Se a gente tivesse escolhido... Meu Deus, ó. Ó a selfie. Olha a selfie bonita. Se a gente tivesse escolhido a opção de trazer a Lily com a gente, nessa cena aí que a gente vai pegar o lápis, ela empurra a gente pra fora do trailer e foge com o trailer. Então a Lily não fica com a gente de qualquer maneira, tá ligado? Pra quem não sabia, tá sabendo agora. Agora vambora com essa porra. Kangote.exe, entendi. Agora a gente vai na porta do vagão, porque eu vou aproveitar que eu já tô com a ferramenta, eu já vou arrancar o pino do bagulho. Esse episódio tá louco, hein, Valmir? Tá louco, velho. Tá... Agora a gente vem aqui, com o removedor de pinos, retiramos o pino. Ah, tá ligado. Eu definitivamente posso puxar essa coisa livre. Se eu puder romper isso primeiro. Ah, tá ligado. Nós precisamos de um monte de força para romper toda essa raça e o que não, antes que eu puder romper qualquer coisa livre. Ué, achei que era com isso que a gente quebrava. Então tá, né? Acho que é pra isso que servem as outras ferramentas. Não sei. Vambora então, velho. Obrigado aí, Thiago e... Esses bracinhos, que foda, velho. Obrigado, Thiago e Luiz Roberto, mano. Vocês são sensacionais, valeu, mano. Eu vou subir aqui pela frente, que pelo menos eu já vou lá pra frente. Ah, vá, juro. Tá. Sim, sim, Eduardo. Eu vou mostrar isso na DLC também. Relaxa, você já vai saber. Pinta essa porra agora, vai. Perfeito. Você pode ler agora? Sim. Deve ser capaz de seguir os passos para pegar a ferramenta. Perfeito. Parece bom. Parece bom. Seis. Baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima. Baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima. Baixo, baixo. Baixo, baixo. Baixo, baixo. Cima. 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 Baixo, cima. Maravilha. Cadê o livro? Como que eu pego o livro de novo? Ah, tá. O 5 lateral e vertical. Horizontal, vertical, esquerda e direita. 5, 9. Tá bom, já vi. Horizontal, vertical, esquerda e direita. Não, Li. Não, não, não. Volta. Volta, filha da mãe. Não é isso que eu quero, caceta. Tá. Vamos lá. Horizontal, vertical, pronto. GG, então... O que é isso aqui? O mapa? Eu quero esse mapa, velho. Olha a foto da família do cara aí. Você disse bad? Obrigado, Zgade. Ken, tá tudo bem? O que é isso? Uh... Eu não sei sobre deixando a Lily lá. Abandonar alguém no lado da rua é o mesmo que o suicídio. Não se preocupe. Nós só teríamos que lidar com ela eventualmente. Você quer falar sobre isso? Eu me desculpe, Kenny. Ninguém merece isso. Não há nada a falar sobre. Você ouviu, Cat. Ele poderia estar bem. Nós provavelmente não deveríamos ignorá-lo. Ninguém está ignorando nada. Eu não estou preocupado. Você não deveria estar. Eu também. Coitado, Kenny está em negação, tá ligado? Eu também. Então vamos embora, gente. Vamos vazar. O que tem aqui? Ah, tá. Porra nenhuma. Entendi esse barulho da porta que foi com antecedência aí. Esse jogo está bugadão, velho. Ahn... É aqui que eu tenho que mexer? Não, também não tem porra nenhuma. Agradeço por isso, jogo. Me agradeço. Aliás, eu agradeço por essas opções maravilhosas. Agora eu vou pegar chave inglesa ou chave de grifo? Qual dos dois, galera? Vou deixar vocês escolherem. Chave inglesa ou chave de grifo? Vão falando aí no chat enquanto eu vou ativando o outro botão aqui. A maioria ganha. Aí eu pego a chave lá e vou tentar abrir o bagulho. Alô, doutora Minhovo. Boa noite, meu querido. Valeu aí por tudo, mano. Tá. Aqui é esquerda e direita que eu lembro. Esquerda. E... direita. E aí, Tata? Tudo bem-vindo? Eu também cheguei de rolê um pouco mais cedo aí. Maravilha. Já o Duck. Eu vou... vou bruxar a alegria do cara. Essa coisa faz barulho. Então vamos embora, velho. Isso aí, velho. Tá. Chave de grifo, então? Então beleza. Vou pegar a chave de grifo, galera. Chave de grifo ganhou. O foda é que ele não pega duas chaves. Por isso que eu tô perguntando. Ele não pode pegar as três. Então eu vou pegar a chave de grifo. Porque parece o... Não vou nem comentar o que aconteceu aí. Só digo o seguinte. O Lee está extremamente .ez hoje. Extremamente .ez. Olha isso. Olha o ponto... Olha o nível de .ez da pessoa, velho. A bagulha tá bizarro, mano. Tá bizarro, cara. E aí, Tata? Beijou muitas bocas no rolê? Falei aí para nós. Tô brincando. Tá, agora vamos soltar a bagulha. Psss. Espero que essa seja a chave certa, né, velho? Cadê...? Vamos abrir aqui. Peraí, como que a gente abre isso, então, velho? É a outra chave, então? Bate nessa porra, então, velho. Chave errada, minha gente. Não é porque a chave de grifo não é o nome de rico que a gente pode usar ela, infelizmente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não tem diferença. Ué. É, isso aqui já seria um atalho bom, né? Poderia ter vindo por aqui. Quero ver mais uma coisa. A chave bugou quando eu coloquei ela no lugar, vocês viram? Ah, essa aqui não bugou. É, bugou sim. Esquece. Esquece. Vambora. É mesmo, né? A gente tá com a comida aqui. Deixa eu... Deixa eu dar a comida pra eles. Tá, vamo... vamo alimentar as pessoinhas maravilhosas aqui. Aliás, o Duck, né? Aliás, o Duck, né? Se o Duck tá aqui. Obrigado, isso é muito importante. Ele não é fosso, você sabe. O quê? Muitos filhos são muito fosso sobre o que eles vão comer. Eu odeio vegetais, esse tipo de coisa. Não é o Duck, né? Não. A maior problema que eu tenho é fazer ele usar um forco. Obrigado, Lee. Claro. Tamo junto, querido. Tá de boa, Claire? É, não tá muito bem, não. Eu acho que o Duck se sente bem. Continua na merda. Vamo lá, então. Vamo lá, gente. O Duck comia com... não, com colher, né? Não com uma faca, cacete. Com colher, mano. Vou tentar usar essa chave aqui pra ver se dá certo. Será que era pra alimentar ele antes de tudo? Ou será que é essa a chave mesmo? Ah, caralho. Caralho, velho. Eu falei que eu lembrava desse puzzle aí. Não, eu lembrava do puzzle lá de dentro, esse puzzle aqui. Ah, agora eu estou bugado. Tá bom, já entendi, Firat. Já entendi. Vou pegar um mapa. Como que o mapa vai ajudar a gente com isso? O mapa da... Ah, tá. Valeu. Entendi. O mapa de onde o trem vai. Eu acho que essas camadas podem levar para a costa. O 27, Savannah. É onde o Kini nos deu. Ok. Agora eu creio que eu tenho que falar com o Kini, né? Tá, vamos lá falar com ele. Ô, Kini, dá pra ligar. Opa. GG, mano. É nóis. Ah, é isso aqui que eu preciso, então. É isso que eu precisava fazer. Usa o acelerador já pra forçar o bagulho. Aê. Boa, boa. Claro, claro. Nós ainda estamos conectados. Você pode ir encontrar onde estamos ficando e nos não ficando ficando? Demorou, mano. Demorou. Kini, você queria ir embora sem a galera? Entendi. Tá, agora eu vou pegar o removedor de pino. Que não bugue, por favor. É, bugou de novo. Claro, a gente tem que entender das referências, né, mano? Senão não dá, mano. Vamos lá. Vamos, então, com o removedor de pino. Pra quê? Você me pergunta? Remover o pino. Claro. Vamos que eu já tô cansado desse lugar e quero ir embora, né? Vamos lá. Cede a entrevista do Rogério Skylab com o Apple. Ei, Kini, nós estamos perdidos! Beleza, estamos soltos. Who let the dimes... Você toquei alguma coisa? Eu não peguei nada. Eu perguntei se você toquei. Eu não. Eu acho que não é pior para onde. Ei, Chuck. Charles. Ah não, eu peguei a água, né, é verdade. E o mapa. Caralho, eu menti sem querer. Caralho, eu menti sem querer. E o cara que abriu o cabelo. Ele também. Eu vi você caminhando por aqui. E pensei de me pôr o pão de você. O que? Mas eu não poderia me forçar para fazer isso. Você ainda está meio que me assustando. O Flávio Folk vai fazer isso. Ou eu conheço todo mundo lá. E tudo me warm bem rápido, em direção da luz. O maquinista que vai fazer isso? Blusão. Eles não prestam não, né, gente. Você conhece o Chuck? Sim, eu disse. É tão bom encontrar alguém normal por uma mudança. Ele nos deu café. Ben também! Você tem doce, tipo, droga? Bem-vindo, cara. Ah, que bosta. Bem-vindo que seu filho não está se sentindo bem. Eu aprecio sua preocupação. Bem, com um pouco de TLC, eu tenho certeza que ele vai ficar bem como a fidel em não tempo. E eu posso oferecer vocês o que eu tenho, mas não é muito. Obrigado. Nós gostaríamos do mesmo. Por que não se mantém no... Fique com nós. Nós gostaríamos da companhia. Acho que aqui a gente já fez tudo o que tinha para fazer. Ei, amado. Aquele canhão que o Chuck lhe deu. Tinha tudo bem? Foi realmente bom. Não tinha nada engraçado no doce? Não. Só para saber se não tinha nada no doce. Ah, ele toca violão. De onde você é? De onde você está? Você vive por aqui? Jorge, garoto. Você viu onde eu vivo. Por que você está sozinho? Por que você está sozinho? Por que não? Parece que está tudo bem. Ok, então. Desculpa. Eu gosto de estar com vocês, na verdade. É legal. Você nos cortou em um bom dia. Você ainda tem alguns filhos. Esse cara tem um bom espírito. Isso é algum tipo de coisa. Não tem nada. Eu falo com você mais tarde. Espero que sim. Climentine... Não, 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 não... Seu que falou algo para você sobre Carly ou Tucker? Estou preocupado com ela. Não. Essa pequena filha é um choque. Sim, ela é. Obrigado, Faker. Seja bem-vindo de volta, mano. Valeu mesmo, cara. Pois é. Eu estava, né? Eu estava. Não é tempo para, sabe, romance, mas sim. Eu estava... Foda, né, mano? Foda. Vamos lá, então, gente. Obrigado aí, Eduardo. Tamo junto. Valeu mesmo, cara. Já tentou gravar clipes... Espera aí que eu já respondo, Juliette. Ótimo. Aqui, Kenny. Uou. Esse rosto nos levará para a Savanã. 100 tons de ferro. Colocou 1.000 walkers entre nós e o oceano, e nós não temos que dar uma merda. Nós não temos muito mais, então, só se juntar o que você tem. Vamos lá. Ok. Vai ficar tranquilo para pegar isso. Isso é um sim, então. Eu não encontrei nada melhor para guardar os crípeos do que aquele carro de caixa. O ducho está morto. Fique no trem, Clementine. Ele está ficando morto. Deixe-me olhar para ele. Nós não podemos ignorar isso. Olhe o garoto, Kenny. Isso está acontecendo. Não é nada que aconteceu. E se fosse, o que podemos fazer aqui? Estamos no trem e encontramos algo melhor. Esse é o plano. Eu acho que o Lee só quer falar sobre isso. Está falando sobre isso. Vem casa, cat. Eu vou estar na frente. Não quero ouvir nenhum não-sensão até chegarmos onde estamos. Vem casa. Você não também está no hypotonsal. Vem casa. Eu estou para encontrar aqui,他們 não estão fiscais. Então, você não pode colocar cora do ponto eatonfus. Alemanha, Roca. Dep São Paulo, Nossa, o cara tá sem um braço, velho. Só os ossos escapando, velho. Tem que ficar difícil em você, hein? Três adultos, cuidando de três filhos. Sem desrespeço, Simon. Havia mais de nós. Não. É. Caralho, hein, Ju. Por favor. Ele está fora do tempo. Precisamos parar esse trem. Ok. Por favor. Pelo menos agora a gente está progredindo. Você precisa parar o trem. Cara, eu acho assim, o Kenny pode estar sendo meio babaca, mas... Calma aí, deixa eu ver o que eu faço. Vamos falar. Cátia precisa de você. Cátia precisa de você, Kenny. Cátia vai estar bem. Sinto muito. Desculpa. Eu não preciso falar assim agora. Vá lá e diga a minha esposa que tudo será bem. O que é o negócio? Ele é um pouco morto, mas não podemos só descer. É um descanso. Ele não é como os outros. Jesus, todos vocês estão fazendo isso pior. Você está em negação. Você está em negação. E você deixou. No Duck. No todo mundo. Não parar, Deus ratadão. F*** você, Lee. Você vai ouvir. Por quê? F*** você, Lee. Mas, eu não quero brigar. Bater nele. Acalma-se. Como você se calma pra um dia como hoje? Falando com seu amigo, cara. Por falar com seu amigo Você acha que eu deve fazer uma medida do personagem? Você não matou o filho do Hershel Não há jeito que o mundo deixe meu filho morrer Quando eu me ajudarei a colocar alguém do outro Isso não é como funciona, você sabe isso Stopa o trem, cara Esse diálogo é triste pra caralho, olha pra tu que pare Ken, é... Eu acho que é hora O garoto foi derrubado, caso você não tenha conseguido isso O que você precisa? Eu... Eu... Kaja É hora de... Isso não é possível O que vamos fazer? Nós não podemos permitir que ele seja uma dessas coisas Mas... O que se... O que se ele não faz? Kenney Eu amo você muito Eu amo nosso filho mais do que a vida em sua vida Eu preciso que você me ouvire O que você está dizendo Que ele não pode vir É louco Mas... Não Isso... Vamos, cante O que você pensa em uma coisa? Você deixa eu saber Não há algum tipo de paciência? Ou algo que nós podemos apenas lhe dar? Stop! Não dá pra dormir Não dá pra dormir Não dá pra dormir Não dá pra dormir Isso é nosso filho Eu não sei. Lee, você estaria fazendo com essa família um grande serviço. Por que não levá-los para a floresta, para que Clementine não tenha que ver? Dê-nos um momento para dizer bom dia. O que está acontecendo? Eu vou cuidar daqueles. Eu pensei que ele vai morrer. Eu estou levando ele da sua miseria. Oh. Sim. Olha, Clem, as coisas... O que? Não! Ben, levá Clementine para a floresta. Vai, vai, vai tudo bem. Não! A pão! A pão! A pão! A pão! Por que, cat? Oh, Deus do céu! Oh meu Deus! Eu... Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É pesado. Ela vai ficar mais forte. O aim, você olhe logo no topo, através da ponta. Aline o site no final com o seu objetivo. Tem alguma coisa que eu deveria saber? Aula de melhor armas de tiro. Melhor do que no GTA Sandras, tá ligado? Respire fundo. Tenha certeza que você não está respirando muito forte. E então, guarde seu sangue, até quando você prende o trigo. Tipo, quando eu estou nadando? Não, apenas um pouco. Eu encontrei que se eu fizer isso, seria muito mais acurado. É difícil, mas isso vai ajudar. Eu posso fazer isso. Ok. Vamos lá então, Clare. Bom, não deixe seus braços. Ok, vamos tomar sua primeira peça. Desculpe o trigo e eu vou covar suas orelhas. Gostoso e fácil. Gostoso e fácil. Gostoso e fácil. Você está bem? Minas mãos ferram. Eu não gosto disso. Vamos ficar com ela, ok? Eu tenho que... Obrigado você. Sim, você está. Vamos lá. Mira para a esquerda. Ok. Um pouquinho mais para a esquerda. Ok, um pouquinho mais para a esquerda. Ok, um pouquinho mais para a esquerda. Mais baixo. Direita e baixo. Direita e baixo. Um pouquinho mais para a esquerda. Um pouquinho mais para a esquerda. Um pouquinho mais para a esquerda. Estável. Um pouquinho mais para a esquerda. Um pouquinho mais para a esquerda. Um pouquinho mais para a esquerda. De primeira. Toma. Aqui você está. Boa! Mais uma. Tá bom então. GG, Claire. Eu fiz isso! Sim, você fez. Bom trabalho. Estava pegando minha respiratória. E a arma não mexeu tanto. Vê? Você fez bem. Mas eles não são walkers, mas... Não. Muito bem. Mas você sabe como essas coisas funcionam agora. Nós te graduaremos de walkers um dia. Ok. Eu me sinto bem. Não é tão fofo, né? Não. É. Coisa mais fofa do mundo. Não tem como, né, mano? Não tem como odiar, velho. Agora... Agora eu cortei esse cabelinho, minha querida. Ei, Clint. Oi. Então, você provavelmente não vai gostar disso. Oh, não. O que aconteceu? Nada. Nós temos que falar sobre o seu cabelo. Não é seguro. Isso não é bom. O que? Você está dizendo que o cheiro é? Não. Porque o que faz. Um pouco. Você lembra quando o Andy St. John pegou e eu me fico doido? Sim. Bom, isso pode acontecer de novo. Se é um walker. Nós precisamos cortar. Só uma cortar, certo? Eu preciso cortar o suficiente para que eu não possa pegar. Ok. Se prepara, Clint. Cortar o cabelo. Estou feliz se nós fazermos isso agora. Eu acho que não. Não, vamos. É uma boa coisa. Passar zero. Passar zero em todo o mundo do trem e pronto. Fica tudo certo. Não? Nem ideia. Não. Não ideia. Não muito de um estilista, sabe? Eu vou parecer como um garoto. Eu não acho quanto mais mais você será. Eu gostaria de ser morto. Fica agora. Cala a boca. Então você matou alguém antes. Sim. Estou feliz que você finalmente me disse. Eu também. Você matou muitas coisas agora. Não importa mesmo. Isso é diferente. Não. Não. É diferente. O que você faz agora para proteger você? E para proteger eu? Eu fui enviado para o coelho. As pessoas vão para o coelho quando não deveriam? Todo o tempo. Ok. Eu acho que estou quase terminado. Você pode me mostrar as minhas coquinhas? Sim. Eu tenho algumas coisas de cabelo. Você faz? Sim. A Lily me deu para dormir. Não. Pelo menos alguma coisa ele fez de bom. Sim. Matou a nossa creche. Eu não vou esquecer isso. Awww. Não. Você parece linda. E muito mais difícil de pegar. Está ótima. Está maravilhinda. Olha. Está legal para caralho. Está muito mais seguro. Beleza então. Agora a gente vai lá na frente. Falar com o Kenny agora. Caralho. E se eu passei por você por um segundo, Kenny? Você pode me deixar alone? Ah não. Fiz o bagulho errado. Tem que dar para o Chuck, para o Chuck e abrir e dar para o Kenny. Valeu, William. Boa noite para você. Viu, mano? Obrigado aí, mano. Tamo junto. Caralho. Não percebi que eu tinha que sair. Obrigado. Quer uma bebida? Claro. Vamos dividir minha bebida, velho. Não custa nada. Já estamos na merda mesmo. Foda-se. Não conheço para o inglês. Um pequeno garoto. Hum... Qualquer alguém que quer compartilhar uma bebida com você, eu sei. Você está bem. Você está bem. Você está bem. O Chuck queria saber se você ia beber uma bebida. Ele tem alguma coisa. Sim. Beleza, então. Sim. Deixe-me ajudar. Beleza, pegamos o mapa agora. Obrigado. Caralho. Você foi rápido, hein, mano. Que drink foi esse, bicho? Caralho. Agora eu não lembro o que eu faço com o mapa, velho. Foi eu. Eu era a pessoa que me mandou as suprências do bandido. O que? Filho da P***. Filho da P***. Filho da P***. Fodeu com o rolê todo, velho. Você fodeu com o rolê todo, cara. É tudo a minha culpa. Fodeu com o rolê todo. Pronto. Só isso. Só isso que você fez. Por isso que ele estava quieto e eu não queria falar com ele. Eu posso te matar Eu... eu... Ninguém pode nos ver Eu posso te pôr agora e ser feito com isso Não, eu... Por favor, por favor Por que eu deveria não? Eles disseram que tinham meu amigo, eu não sabia o que fazer Por favor, por favor Eu tive que dizer alguém Eu acho que você fez Desculpa, eu ia ficar puto do mesmo jeito, cara Graças a merda que ele fez Por mais que tenha tido os motivos dele, ele deveria ter contado pra gente Deveria ter contado pra gente ficar ciente do que estava acontecendo e achar uma solução Não, ele escondeu pra ele Ainda entrou em desespero A Carly morreu A Lily foi expulsa do grupo porque matou a Carly E o moleque foi mordido, o que significa que ele e a mulher morreram E eu tive que matar a criança Como não ficar puto? Não tem como não ficar puto Não dá, não dá Não dá, não dá Foda-se Não dá O que eu tô fazendo aqui, velho? Não dá, não dá pra não ficar puto pra caralho com ele, velho Ah, mas achava que o amigo tinha lá Foda-se, contava pra nós, velho Contava pra nós, viado Vai se lascar Eu quero falar sobre Savannah Eu também E o que nós vamos fazer quando chegamos lá Nós não sabemos o que esperar A cidade pode ser ruim ou totalmente sob control A coisa é Você e eu somos uma equipe, sabe? E uma equipe precisa de um plano Além de todo mundo Quando esse trem se desce Você e eu devemos saber exatamente o que estamos fazendo Um plano, eu gosto Ah, bom Eu acho que nós devemos procurar pelos pais dela Eles estão lá Sim, você precisa saber se eles estão bem Se não, se não O que aconteceu com eles? Eu tenho certeza que eles estão bem Obrigado, Foxy Gamer Boa noite, meu querido Tamo junto, velho Sim, mantenha-se positivo Sim, é o melhor de ficar positivo É o melhor de ficar positivo É o que o pai sempre diz Vamos olhar a mapa Se pudermos descobrir onde eles estavam Podemos começar lá Se pudermos ir lá Se pudermos ir lá na cidade Se não há nada nas ruas para nos manter O que você acha? Nós temos uma boa parte de savana aqui O que você acha? Eles sempre ficam no mesmo lugar quando eles vão lá É... É... Hum... Ei, não se preocupe Nós vamos descobrir Você já estive lá? Uma vez Bem... Bem, pensei sobre isso Há muitos hotéis aqui, mas Veja essa mapa E talvez isso irá lembrar suas lembranças Eles têm muito gostosas Desserts É chamada... M... 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 Meu plano. E você é um bom pequeno chefe. Obrigada. Eu acho que devemos ver quanto longe... Ah, p***! Calma aí, todos! Barulhão da porra, velho. Mais uma merda. Eu falei pra vocês, por isso que eu odeio esse episódio. Todo aquele núcleo que tinha no começo, tipo, morre, tá ligado? Praticamente quase todo mundo. E só dá bosta. Por isso que eu não gosto. Não precisa de um episódio ruim, não é. Muito pelo contrário, velho. Mas... Só dá bosta. Olha a merda. Olha a bosta! Nos rolês eu sou o Kenny. Exatamente igual ao Kenny. Especialmente quando eu tô de mau humor, velho. Eu não tenho muita experiência com vocês, mas provavelmente podemos lidar com isso. Nós temos um trem. Essa coisa não é cheia de milho, Charles. Isso é gás ou diesel. Algo que vai explodir. Você tem que se aproximar. Essa é a crew aqui. Isso não é c***. Algo, você continua gritando assim, e você vai ter o seu rosto cheio. Vocês vão ter problemas? Porque nós só poderíamos continuar caminhando. Não, somos amigáveis. Não! Nós somos amigáveis! Põe sua mão lá, Ken. Isso é o que todo mundo diz. Nós sabemos. Vamos dar esses caras um descanso. Nós vamos ver. Vocês têm um problema com o seu trem? Sim. Você está ficando ali em frente. Cara, é um descanso. Não é tão ruim de lá. Traga seu amigo para olhar. Qualquer coisa vai de lado lá. Nós não vamos deixar eles escapar. Eu não vou ler sua blusão do The Walking Dead. Entendi. Vamos subir então. Vamos conhecer essa nova dupla que são legais. Você não deveria ser murderers ou thieves. Eu acho que você vai ter que descobrir. Então vamos embora, filha. Um grupo de garotos é o que precisamos. Eles são o que você acha que precisamos. Estamos fazendo tudo bem. Para agora. O que é quando... Para parar. Ei, cara. Eu sou Omid. Oi. Krista. Quero lidar com o trem. Fala Krista. Estamos conduzindo. Oh, cara. Você quer nos ajudar? Nós poderíamos usar algumas boas pessoas. Sim. Nós realmente precisamos de ajuda. O que está dentro? Oh, porra! Pessoal! Pessoal! Vocês têm um filho! O que você está fazendo aqui? Você sabe por quanto tempo eu tenho visto um filho? Pessoal! Qual é o seu nome? Clementine. Oh, então ele tem que adorar. Isso é ótimo! Veja? As coisas estão olhando. Você não é o seu pai. Ele está lá lá? É tão claro? Para mim? E não. Ele não está lá lá. Hum. Qual é a sua história? Vamos ser sinceros desde o começo. Eu encontrei. Eu estava indo para a prisão no primeiro dia. Vamos direto ao ponto. Eu não quero ficar mentindo. No primeiro dia em que tudo isso aconteceu. Eu estava, na verdade, encarcerado. Pessoal! Você teve algum tato de prisão? Não. Eu, ah... Não consegui isso. E todos lá lá? Eles são legais? Sim. Só legais. É... Ben perdeu sua esposa e filho. Não. Kenny. Kenny perdeu sua esposa e filha. Mano. Quanto tempo? Qual tempo é? Eu não sei. Um... quatro? Talvez duas horas atrás. Caramba! Estamos desculpados por qualquer coisa que aconteceu com vocês. Um trem é incrível, mas... Um tanque é o seu problema real. A história do Kenny é a mais interessante, a mais trágica, a mais importante nesse momento. Bem jovem e estúpido. Você tem que apreciar isso. Você não pode simplesmente lutar por isso. Se você pudesse lutar, o resto provavelmente seria bem fácil. Bem, vamos começar lá. Vamos lá. Vamos lá. É... Seguinte, galera. Aqui... Esse puzzle pode ser bem demorado, mas... Ele também pode ser bem rápido. Eu vou tentar fazer a rota rápida dele. Não é grande em bem-vindos. Como eu disse... Nós poderíamos usar alguns bons... Porque esse capítulo é grandinho, né? Nós só queríamos dizer oi e dizer que o seu trem é bem legal. Mas nós não estamos procurando o trem. Eles dois estão nos juntando. Nós vamos ver sobre isso. Tem que ser cuidadoso sobre os vendedores, eu digo. Eu não sei o que é, mas eu posso dizer que vocês dois são bons pessoas. Também acho. Você quer começar com aquele tanqueiro? Eu vou conhecer a garota por um minuto, se você não importa. Tá bom. E por que eu não vou mostrar como essa coisa funciona, caso algo aconteça? É. Realmente, Kenny? Provavelmente é para o melhor. Vai lá, Kenny. Alguém quer ter uma olhada dentro dessa estaciona também. Parece ótimo. Vamos fazer isso. Eu vou te acompanhar por lá. Você não gosta da nova garota? Eu gosto. Mas é como se somos um time, como você disse. Sim, tudo bem. Vamos lá. Somos um time melhor do que Batman & Robin. Ah, não. Você disse Bad? Você disse Ducky Grayson? Isso não foi intenção, não. Mas agora foda-se. Vamos ver. É... Survivors Inside. Sobreviventes aqui dentro. Eu vou fazer a rota rápida porque esse caso é chato mesmo. Tipo... E eu lembro que eu também passei bastante tempo a primeira vez que eu joguei aqui. E não tem muito segredo. É só você ir direto ao ponto. Mas eu fiquei explorando tanta coisa que demorou. Coisa que não tem para explorar. Você deveria esperar para mim antes de tentar abrir as portas. Desculpa. Ah, infelizmente está fechado. Vamos ficar melhor trabalhando juntos. Vamos lá. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aí, Clay. Com certeza. Vamos lá, Clay. Por que eu não coloquei você nas minhas mãos e você pode picar nessa janela lá. Sobe bem. Ok. Eu posso ver dentro. O que eu faço agora? O que você vê? Muitos de bolsas e coisas. Talvez nós possamos encontrar uma chave ou descobrir uma maneira de pôr essa porta. Talvez ele tenha me escolher uma porta. O que, na verdade, pode funcionar agora que nós temos o tempo. Eu acho que eu a abriu. Realmente? Eu acho que sim. Eu vou ser perdoado. Não precisa ser gorda. Ela... Criança pesa também, Abrete. Hoje eu fui segurar a minha prima, que tem, tipo, 3 anos de idade. Eu quase morri, velho. É que a criança é pesada também, velho. Mesmo que não seja gorda. Vamos. Obrigado pela coquinha, Thiago. Eu deveria te dizer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Verdade, está escuro aqui. Talvez eu possa guardar a porta aberta? Eu não gosto disso. Eu coloco a porta aberta com algo. Tem tempo essa porra? Calma. Ah, tá. Por que tem tempo? Não entendi esse tempo. Mas tudo bem, foda-se. Vamos embora. Está aqui. Já olha direto para cá. Porque está trancado. Está tudo trancado. Sim, nós estamos. Você está bem indo ao topo dessa ponte? Sim, definitivamente. Não, eu não vou agressar a porta aberta. Vamos lá. Fogo agora. Está atrás de você! momento de tesão. Caralho, fodeu. Caralho, é caralho, é caralho, é caralho, é caralho. Para de olhar. Vai. Fechou a porta, foda-se. Boa. Por que você não bateu? Caralho, velho. É caralho, né? graphson, velho. GG, mano. Naquilo, cairou. Que! Que vale-se. Tudo bem, tudo está tudo bem. Relaxa... A gente começa assim mesmo. Logo do momento, você vai virar uma sniper elite igual eu. Eita porra. Agora fodeu, cara. Agora fodeu, velho. Oxe, malha. Já pensou se não tivesse a chave fácil aí? Abra essa porra logo, cara. Para de falar que tá trancado. Trouxa, velho. Merda, tá trancada. É a chave, não. Droga, tá trancada. Tá trancada essa porra. Isso não foi tão bom. Não, não foi tão bom. Mas estamos bem. Tudo está bem. O que está acontecendo? Eu pensava que eu ouvi uma peça de arma. Tudo bem. Nós encontramos alguns walkers. Você e um 8 anos, contra três deles, hein? Sim, qual o problema? Somos fodas. E damos com eles. Nós o lidamos. Sim, parece. O que se você não tinha? Eu vou fazer certeza que o som não nos causou problemas. Isso é uma boa ideia. Eu espero que você conheça o que você está fazendo com ela. Eu também. Por ela. Eu vou ser grosso. Ela só está preocupada. É uma criança. Ela mal conhece a gente. Então a gente pode ser dois babacas. Não sei. Ah, aqui. A gente precisa disso. GG. GG é isso. Vamos lá fora agora. O que nós aprendemos? Eu não estou pronta para uma arma. Nós aprendemos não de ser medo. Eles deveriam ter nos dado. Mas nós os dado. Sim, você está certo. O medo é a coisa que nos matará. Você compreende? Sem medo. Só vai. Ela chegou a 10 minutos e já quer virar mãe. Quem garante que ela já não seja mãe? Entendeu? Aí eu vou deixar para vocês especularem à vontade. Vou deixar para vocês especularem à vontade sobre essa informação. Ah, gente. Detalhe. Eu esqueci de falar uma coisa no chat. Mas acho importante. Quem já jogou esse jogo? Quem conhece? Não que alguém tenha dado spoiler agora. Mirem de spoiler nenhum. Mas não deem spoiler, tá bom? Só isso que eu falo. Porque tem gente aqui que não jogou e está conhecendo agora. Então é importante a gente manter a experiência o mais genuíno possível. Vamos embora. Obrigado, Jargos e Tiago, pelas coquinhas. É nóis. Vamos lá. Acho que está todo mundo se entendendo. Eu vou subir a escada e vou resolver logo o problema, porque não dá para ficar vacilando aqui. Depois a gente troca ideia. O que é esse, filho da puta? O Omid é o personagem mais engraçado do jogo. Eu adoro o Omid. Ele é o alívio cômico full mode, tá ligado? É bizarro, velho. Vamos lá, então. Pegar o maçarico e cortar na base da punheta. O que? A empresa tinha uma fita. Acho que tinha uma fita por aqui, se eu não me engano, né? Gerador Tinha alguma coisa por aqui Uma fita que a gente tem que pegar, não sei Será que é isso aqui? O gerador Ah, aqui dentro Esse papo tem aqui, o caminho de emergência Ah, GG, mano A chama Esse jogo é maravilhoso, Funtime É um dos meus jogos favoritos de todos Não tem maçarico, então não Vamos lá Vamos isolar a parada E o bem em cima do trem? Espero que isso fique Agora a gente pode cortar Na porra louca Vamos lá Isso é louco Olha ele ir Apenas quase conseguiu Quase deu bosta Essa coisa está pegando por uma pedra O menor corte vai sair A parte dos cobrados está fora do meu acesso Você acha que vai estar dentro da minha? Não, mas eu vou te desligar por essa pedra O que é que você está? Eu adoro o mid, velho Oh, meu Deus Você é um real filho de puta, não é? Apenas e comece a cortar Obrigado, Marcelo e Rodrigo, pelo follow Seus maravilhosos Estamos juntos Ainda acordado, Marcelo? Está vendo? Por isso que eu falei que não podia demorar, velho Por isso que eu falei que não podia demorar Só vai, velho Só corre Vai, carai Vai explodir Que sorte que um caminhão de petróleo não explodiu a pola toda, velho Vendo sua live jogando aí sim, velho Opa, depois eu... Espera aí que eu já falo contigo, velho Eita Nossa Caralho, corre aqui, corre aqui, corre aqui Corre aqui, caralho O que? Não tem jeito Cara Essa parte é engraçada, velho É Você fica aqui, nós vamos com sua mulher Deu um pouco ruim Vocês viram o sangue saindo, velho Pelo menos o nosso deu bom Então, suave Nossa Foi foda esse ferimento, hein, mano Cara É óbvio que eu vou pegar ele que está com a perna fodida, né, mano Lógico Prioridades Ela consegue Relaxa Relaxa, velho Não é porque ela é mulher que não vai conseguir, mano Você está com a perna fodida, velho Você está com a perna fodida, que não tem essa Aqui o bagulho é louco, velho Perna fodida, você tem menos chance de sobreviver do que ela Oxi Olha o zumbi de papel Olha o zumbi de papel Caralho, velho Estamos bem Falta por você Minha liga é espada Estamos bem, Clementine Estamos bem Não, na verdade isso foi o oposto de machismo, Braith Isso não foi machismo, não Foi o oposto Pelo menos não da minha parte, né Pensa na seguinte situação Você tem duas pessoas Uma com a perna fodida Que acabou de arregaçar E a outra pessoa está, tipo, bem Qual que você vai priorizar para ajudar Durante um trem em movimento? Mano Você não tem que ver sexo nessas horas Você tem que ver condições, velho A pessoa está com a perna fodida Vamos ajudar ela Seja homem ou mulher, velho Acabou, velho Acabou Não tem Bom A gente já está no finalzinho, gente Então Já se preparem aí Para o momento WTF do dia Mais um Valeu aí pela coquinha, Thiago Tamo junto Superfeminismo Tem disso aí Vamos lá, Kenny Agora eu já voltei Esse amigo do Kenny Já parei de putaria Com ele E ele parou de putaria Comigo Então Tô feliz Eu pensei que eles estavam mortos Looking for the man That's not the plan Well, it's ours She and I talked You'll be all right You'll be all right I'll be alive, I guess Blood in my heart Blood in my brain, at least I'll leave you to you A gente se ajuda Não tem problema Tamo aí pra eles A gente se ajuda Não tem problema Tamo aí pra eles Fudeu, velho Fudeu 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 Fala, Tainara. Seja bem-vinda, querida. Tamo junto. Eu sei que eu prometi que vamos encontrar seus pais. Mas a Savannah é mais perigosa do que eu pensei que seria. Eu não sei quanto mais ele pode continuar assim. Se o seu chão fica pior, nós vamos ter que o carregá-lo. Ou deixá-lo. Se eu fosse você, eu ia sair da rua. Agora! Quem é isso? Respira-me, maldito! Então quando você vai nos contar sobre o rádio? Quem você está falando? Vem aqui e eu vou te matar! Entendeu? Eu vou te matar! Sofrer pra gente ter o que a gente queria. Eu já deixei isso bem claro. Você abandonou a Lili com cerveja! Com cerveja! Eu e 42 pessoas. 42% das pessoas, desculpa. Você lutou com o Kane? Você e 44 jogadores conversaram com ele. É, mano. Eu tento ser o mais pacífico possível nessas horas. Matheus Moraes, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, meu lindo. Tamo junto. A Heavy Burden, você atirou no Duck? Lógico, né? Não teve o que fazer, gente. 79% também atiraram nele. Você ajudou o Mid? Vocês, 55% dos jogadores, ajudaram o Mid. É o que eu achei que era o mais viável no momento. E é isso, minha gente. Caralho, mano. Que episódio, que dia foi esse, mano? Que dia foi esse, velho? É um episódio pra você ficar... Mano, WTF eu acabei de ver, velho? WTF eu acabei de ver. Enfim, basicamente pra mim esse foi o episódio mais tenso do jogo. Agora, parem pra pensar, mano, no episódio passado. Olha o tanto de gente que tinha no nosso grupo. Olha o clima de paz que tava lá, velho. Olha a situação que a gente tá agora, velho. A merda aconteceu assim, tá ligado? Puta que pariu, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Ah, enfim. Tiago e um nome... Acho que é russo, não sei. A Peer. Funtime Fred também. Muito obrigado pelas coquinhas, gente. Tamo junto. Galera corajosa que ainda tá assistindo. Vocês estão de parabéns, hein, gente. Parabéns. Que isso, Peer. Muito obrigado, velho. Obrigado pelas doações das coquinhas, velho. Tamo junto. Obrigado pra todo mundo, né? Ô, Novo. Ó, o Novo tá fazendo o show das coquinhas, mano. Obrigado, queridão. Tamo junto, velho. Valeu. E a gente quase bateu a meta que a gente estipulou no começo da live, né, manos? Nossa meta era 340 ou 350. A gente tá batendo 350 seguidores, mano. Todo mundo que é novo, que chegou aí no canal agora, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo follow. Espero que vocês gostem aqui. Aqui a gente faz lives de jogos que não são os jogos tradicionais que você costuma ver em live. Tipo Fortnite, LoL... Normalmente você costuma ver esses jogos bastante em live. A gente joga bastante coisa diferente aqui. Então, eu espero que você se depare com alguma pérola ou outra que... Aliás, alguma relíquia ou outra que agrade aí a sua... A sua vontade de ver jogos novos e maravilhosos, tá bom?